a gente vai começar um vídeo assim você quer ketsup? quero quer ketsup? quer ketsup? quer ketsup? ele quer o único homem aqui a gente começa um vídeo com essa equipa aqui a ver maria você vai ir lá onde? ah meu patrão, o bagulho aí vai ser doido vai para Israel o Lula vai botar você para ir para Israel galera agora oficial, vamos para mais um vídeo o Olaf Eddie, o Bruno e o Igor Cosimo Damião cadê Igor? Cosimo Damião aí olha estamos indo para equipadora bonito né, na equipadora do tacabexiga vamos caixa top e pegar a estrutura do nosso parceiro Bruno aqui e vamos gravar né, em detalhe ali ficou bonita ficou top e o Pato e a galinha o Isaac olha o Olho, olha para aqui bora ver qual é o braço mais forte um mês atrás era igual o meu é, você está tomando droga rapaz, está tomando droga bora, passa pelo buraco vai focar tudo vai focar tudo vai focar tudo é é quantos quilômetros é de estrada, quinze quilômetros de buraco assim ó agora eu vou perguntar para você o governo daqui qual é? senhor qual é o governo daqui? tem vai feitei vai feitei vai feitei no carro daqui a pouco agora agora eita chegamos até que foi rápido né velho meu amigo chegamos caixa top será que os cara estão aqui bicho? eita pô esqueci o boné do menino olha aqui é do Paquinha eu já chego gravando e aí meu patrão olha só velho Anderson caixa tops caraca velho é pintura de carro é bicho não isso aqui de longe não tem uma duração não vou mostrar para vocês aqui que os cara estão abrindo aqui na foto ele é pequeno agora o pessoalmente ele é grande é pô na foto parece pequenininho velho caramba bicho que top galera olha que massa olha aí caraca bicho que que é isso meu patrão tu é doido ah bobada monstro velho que que é isso bicho tu é doido meu irmão olha o detalhezinho aqui ó caralho velho caralho velho isso aqui foi feito na máquina vamo pessoal na máquina isso aqui ó e aí 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 aqui u rio e aí e aí aqui vai ficar uns ventiladores meu patrão ficou melhor do que eu imaginava é porque eu pensava que ia ficar tão pequenininho tu é doido, um monstro, um bicho e aí? você pode enfiar, botar na frente quem você quiser aí, meu patrão tem jeito ansioso pra sair logo, mas acho que vai se arrepender de ter pedido agora, hum? oi? oi, tô achando bota medo aí, hum tu é doido, um é um caminhão de som pronto, aí você pendura na sala da sua casa aí tu vai botar o que? um... nada não, é ficar aberto mesmo assim, né? tem que botar alguma coisinha aqui, né? não, porque eu tenho que passar e sair é, é, é a chuva a não ser que você for botar uns aqueles furados, né? um pouquinho vazados, alguns vazados eu deixava assim também que chuva, não tem capa, porra do som olha que massa e o preto? tá melhor do que a pintura do carro que a gente veio ali, hum? carroça grande a carroça no carro que você pintou também é tudo tudo, né? essa carroça era ela 12 de 18, não é ela? 12 de 18, ó 12 de 18, agora é 6 de 15 ia ser 8 graves, pessoal, esse som mas a gente estudando, estudando, estudando tudo grave primeira tocada, vai queimar as 6 que estou ligado sim, quem é que quem é que fez esse esquema aqui, onde foi feito isso aqui? pra ele foi em Fortaleza? foi? Olha, esse aqui foi feito no laser, pessoal Na máquina de laser Botou a chapa de ferro Por isso que é bem perfeito, ó Na moral, que ferragem perfeita da bexiga Se eu não me engano, aqui foi Bem caro, foi isso aí Ficou uma média de uns 3, 3, 2, 100 Pronto 3, 200 3, 2, 100 Aí se a gente fosse fazer hoje Com a ferragem normal, o cara gasta uns 700 de material Olha a diferença Mas também, meu patrão Ela, geralmente É só um ferracinho, né, e a gente fura Não é aqui não, aqui é Moldou tudo, né Que massa, velho Ah, velho, essa é a explicação Estrutura sensacional Show Uma entrevistazinha rápida Eu ouvi dizer Que foi um monta, desmonta Uma ideia, eu lembro quando eu vim Filmar aqui, era 8 graves de De 15 4 e 10 4 e 10 4 e 10 4 e 10 Não é não? Igual dos módulos Aí o Renato e eles É raivoltos Querendo não, o raivoltos tem um lado um pouco médio É um pouco mais forte, né? Questão de grave e médio Pelo que eu acho, né? Agora, 220 é aquele negócio Moto gerador Mais prático Mais prático E é bom também, né? Só tem um lado ruim Deu pau no gerador para o som, né? É Mas, enfim Aí, médio de 12 Eu prefiro de 10 Porém, ele gosta da pressão de 12 Ele sempre gostou do de 12 Aí, junta, né, velho? Alta vai ter Corneta até umas horas Na lateral aqui É, aí Então, está aí o bichão E é muito mais bonito pessoalmente Perfeito Você está de parabéns Vou pegar na sua mão de novo aqui Que eu peguei antes Eu peguei na mão dele Que você sei na gravação, né? Olha aqui, ó A pinturazinha que vocês estão vendo aqui, ó Está um pouco empoeirado, não é? Não tem defeito, não É isso aí Não tem o que fazer, não Agora é só levar o bichão para casa Montar E dar a vida, né? Aqui vai ser hard power, né? Tudo hard power Arlente E essa daqui, Redonda? Da hard power? É o lançamento da hard power E é? É, vou pegar aqui A 1450 É a 1450, né? Normal, né? Vai ficar bom Rapaz, tudo na cara, velho Boba da peste É isso aí Pelo menos não desbota, né? Isso aqui não desbota, né? Não bota não, nunca Nunca? Olha aí, bicho Monstrão da nada Agora é assim, ó Olha aí, Bruno Essa parte está me mudando o Bruno aqui Fizeram específica para ele, ó Caixa top no ca... Ah, rapaz, olha aí, ó Euclides 1801 É para 18, lógico, né? Aí no caso Você joga a peça aqui Já corta, deixa tudo É programa no computador E o outro... Tecnologia Antes era tudo no serrote Agora Apertou o botão de galera Eita, velho Que massa, velho Agora É questão de velocidade É mais rápido Que uma pessoa cortando É, a perfeição também É muito maior É a precisão, né? É, você joga a folha Calcula e pá, aí, né? Aí vai embora Tomar café Chegar tarde Meu amigo, é Tudo solto Que massa, velho Termina Você desliga Agora Aquele Aquele nomezinho ali Ali é para ficar onde? Aquele 1801 ali Que você... É para virar o travamento É que eu deixo o nome da caixa E a... A referência para identificar E fica mostrando da onde? Extremamente É só para ir dentro do carro Ah, naqueles dutos do lado assim, né? O quebra... O quebra-ventra que diz assim, né? Ah, entendi Rapaz, que massa isso aqui É um bicho Para quem não conhece Faz tempo que eu vim gravar aqui Esse aqui é o som do homem Já tem vídeo no canal No canal Com esse som tocando Não foi... Nunca modificou não É sempre original Do jeitinho que está, né? É Não dá modificada Não dá arranho Vai mexer aqui no meio No caso, né? É, está realmente errado Dentro da rádio, né? Gostou, não foi? Gostei É pau, né, velho? E essa aqui? E essa aqui? E é o que? É só acabamento aqui Isso aqui é o bob Aí também é no cálculo Isso aqui é para você sair... Tem a medida no computador Ahm? Cada peça dos drives Do guia do estranho Aí sai montando... É, é corte e o pessoal Montando aqui E aí, velho, irmão É a tecnologia da máquina Isso é tudo na máquina A máquina também faz o 45 É tudo, é? Faz, faz isso tudo Faz aqui o rádio É o tamanho da bicha É o torrado Vai levar também hoje, é? Vai, vai montar Ahm... Vai montar hoje também? Na cola, é? Montar agora Ahm... O Suzana está todo amassado Se botar o Rakshal Que massa, velho Olha aí, pessoal Show de bola Show, 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 show de bola Massa Daqui a pouco quando tiver pronto Eu gravo para você A gente não fez o unboxing Quando chegar em Maceió É bota o... Olha Tu leva para o Renato Gasta tudo E manda o Renato abrir depois Toma, Renato, presente Receba Receba Ficou massa, papai Ah, rapaz O esquema é esse aqui, ó Ele fecha E aqui Depois dobra de novo E o certo Tem que ser assim, velho Paredão da avenheira Para ser assim Fechou, não Não estou ajudando Porque eu estou espirrando, pessoal Ai Homem, tá bom Deixa de inventar Já marcou É porque a gente comprou o PPF da equipadora ali da Porsche E está passando aqui, né, o PPF É porque o importante é mais embaixo Por conta das pedrinhas, né Depois da estrutura aí De apoio você ganha quatro, quatro, cento e cinco Quatro, mais de rádio Que é para ir equilibrando o peso, né E eles podem levar Que não tem problema, não Gostei Muito bom Vai dar uma chuva, vai lá Eu pensei que era só aquele negócio Tira até uma foto aqui, né Foi? Isso aí é muito é mongolode Olha aqui, ó Acabamentozinho aí Top Eita, ficou um pouquinho trouxa aqui Ele volta ao redor aqui É não, pô Estou resenhando você Você é doido, hein Esse branco não é colado, não Ah, o branco não é, não Ah, tá Falei, tá bom Mas se isso aqui for colado, meu patrão Ave Maria É assim, ó Um momento mais Cheveiro, meu Cheveiro, meu Cheveiro, até uma hora Só costelinha, vai, vai Só na costelinha Sério, caralho Oxe, aperta o branco aqui Cheveu de verdade Oxe, soquinho na Soquinho na costela Tá vendo, tá vendo É meio errado, escabão Oxe, bota E, ó, no vidro deixaram ela Foi tu, não foi, véi? Foi eu, foi eu Proibido som automotivo Som automotivo E portátil Caixinha de som JBL E paredão E o Aleph Proibido o Aleph Tá sujando aí a calçada do Aleph Branco Pisou na bocha do gato ali, ó Pisou na bocha do gato ali, ó E aí Não Eu quero Athab Ostras Eu quero